M.K. não para, para o fôlego, lá passei em maula na igreja lá, Danilo Franco, boa tarde campeão. O mais importante é que as pessoas consigam ver Deus através das coisas que você faz, independente do estilo de música que você está cantando, e eu acho que o objetivo foi alcançado. Fala galera, já tinha dito pra vocês que o dia hoje ia ser intenso, acabei de sair aqui da transmissão na 93FM, daqui a pouco tem live no Instagram e no Facebook da M.K., fica ligado que vai ser benção. Fala minha gente, chegamos ao fim aqui desse dia muito especial. Então só pra lembrar a todos vocês, o canal da M.K. no YouTube, todas as plataformas digitais, a música dependente já está disponível. Se você quiser vai acompanhando aí o Instagram, todas as coisas que a gente fez durante esse dia vai estar no YouTube e no Instagram. Compartilha com todo mundo, manda pra galera toda da igreja e até a próxima!